Na cidade grande, um preto pobre suburbano Comendo sua migalha, sobrevive mais um ano Sua classe social é um obstáculo invencível Jogado em qualquer canto como um bicho desprezível Largado pelas ruas, sem direitos, sem escolas Doente e fodido, tem até que cheira cola Sua mente ficou frágil como um papel molhado Pelo grilhão da miséria, continua escravizado A sua senzala é a rua, o senhorio é o preconceito Sem popular e sem cultura, sem respeito Por si mesmo, entre a miséria e a riqueza Não se acha o meio, o tempo Desigualdades, diferenças, é tudo que vejo Desigualdades, diferenças, é tudo que vejo Na cidade grande, um preto pobre suburbano Comendo sua migalha, sobrevive mais um ano Sua classe social é um obstáculo invencível Largado em qualquer canto como um bicho desprezível Jogado bem nas ruas, sem direitos, sem escolas Doente e fodido, tem até que cheira cola Sua mente ficou frágil como um papel molhado Pelo grilhão da miséria, continua escravizado A sua senzala é a rua, o senhorio é o preconceito Sem popular e sem cultura, sem respeito Por si mesmo, entre a miséria e a riqueza Não se acha o meio, o tempo Desigualdades, diferenças, é tudo que vejo Desigualdades, diferenças, é tudo que vejo Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Enquanto que na rua Enquanto que na rua vai tentando se virar Políticos, corruptos, chefão e caviar Escolheu a vida honesta e só conhece o revés Criminoso com diploma, teu sistema a seus pés Desequilibrando a estrutura social Só visando lucro Só visando lucro, sem respeito, sem moral Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Ele falou Me ajude, senhor Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Ajoelhou 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 Grande Ajoelhou 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 Legenda Adriana Zanotto